Música 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 Mas eu estou falando aqui Eu mudo todo mundo Depois desse test drive Eu não sei não Aqui ó Até o boneco mudou Hahahaha E ai que vai Vai andar Euro 6 Banelzinho E ai que vai andar É mais assim Vamos nós Estamos aqui No Actros E aqui está meu amigo Reginaldo Estrutor da fábrica Mercedes-Benz no Brasil Aqui está meu amigo Kibursho E hoje eu trouxe O Kibursho para Fazer o test drive No Actros 2548 Então esse já é o Euro 6 Esse é o Euro 6 Esse é o Euro 6 E eu vou estar mostrando para vocês O teste Está carregado né Reginaldo Está carregado Uma média de 25 mil quilos De carga líquida E ai O Kibursho vai Pôr para andar E eu vou mostrar para vocês Tá bom? Vamos lá? Vambora Sabe quem chegou aqui? A Sandra E a Sandra veio aqui Para fazer o test drive Isso Mas a Sandra é motorista Aqui em Ponta Grossa Também né? Sim Tamo junto aí Tamo junto Tamo junto Trabalhando e ela vai testar E depois ela conta para vocês Não precisa porque é só do caminhão não É Eu estou com uma motorista particular hoje Apresento a vocês a Sandra A Sandra é motorista já Carreteira né Sandra? Quanto tempo? Três anos só Três anos né? Três anos né? Três Nós raiamos o suficiente com até uma boa experiência né? Uma boa experiência efetiva Dois anos aqui Um ano na Love School Um ano na KRM É E agora a Sandra está com a mão toda na sua Igual eu assim ó Correndo atrás da frente É E hoje a Sandra está testando ai o nosso MD Né? E toda a sua tecnologia Só estou com um caminhãozão Quando eu pego um ladinho né Sandra? E ele vai num lenço Jesus né? Olha o sonho de consumo Vamo lá Ele é tão bonitinho Que parece até de brinquedo né Sandra? Ó Parece aqueles brinquedos ó Mas é bonitinho Sou o nosso Vamo lá Vamo lá Aí ó Carla E olha, o nosso test drive, a gente encerrou as inscrições agora, só amanhã. Mas a galera vai fazendo lá, vai participando, olha que show de bola, olha. E olha, o nosso test drive, a gente tem que fazer lá, mas a gente tem que fazer lá. E olha, o nosso test drive, a gente tem que fazer lá. Vem aqui. Não vai. Meu chão, não tem um par de sorte que não tem nada, mãe. Não vai. Você tá com ele? Você tá com ele pra dar sorte? Não vai. Não vai. Meu chão não tem para dar sorte, não foi nada, mãe. Olha só, a gente tá com ele. É muito legal. Lauda e você tá com ele. O que é que é que é? Quem sabe? Agora a gente quer semente a jacu, né? Seu moita? A gente quer semente a jacu, né? Olha lá, quem sabe? Não derruba um cone. Ali bateu cinco minutos. Você também? Seu moita quer fazer meca até no jogo. Seu moita quer fazer meca até no jogo. Seis volta em cima do meio. Seu moita quer semente a gente vai fazer meca até no jogo. Seis, é verdade de ver. Seis volta em cima do meio. Seis volta em cima do meio. Seis na cama.